Maior barca de açaí do mundo! Parabéns, Ramon! Fala, galera! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Ramon. E hoje eu quero fazer uma apresentação top pra vocês. Quero fazer um dos maiores barcos de açaí do Brasil. Muito recheado com bastante frutas. As frutas, sensações do verão. Morango, banana, manga, kiwi. Tudo pra deixar o nosso barco o mais colorido possível. Então a gente está a caminho do hotel Vivas Cataratas. Um dos maiores hotéis aqui de Foz do Iguaçu. Que foi o hotel que nos cedeu o espaço. Sejam bem-vindos aí, mais uma vez, ao canal do Ramon. E fiquem ligadinhos aí que eu vou apresentar pra vocês o maior barco do Ramon. E esse espaço aqui você vai conseguir preencher. Se você for preencher do jeito que ela é, que ela é assim, aqui você coloca umas frutas. Aí você pode colocar aí, aqui pro baixo. Na verdade, daria mesmo pra colocar umas frutas inteiras aqui. Sim, mamãe, cara, umas uvas, sei lá. É. Pra decorar a lateral, entendeu? Deixa bem top. Daí a gente coloca o açaí. Aham. Daí coloca as frutas cortadas. Isso. Pra separar os dois litros. Que é quase a mesma quantidade de uma barca grande. Pra que hora, Leandro? Você consegue terminar, deixar ela entregar pronta. Esse aqui vai ser amanhã à tarde. Tarde de horas. Hoje é quarta ou quinta? Hoje é quinta. Hoje é sexta. Vai ter que ser o mais rápido possível, porque de manhã eu não vou poder já. Por causa que tem que colocar o açaí. Consegue entregar pra ele manhã às três? Não, não é o salário aí. Então, pessoal. Hoje, infelizmente, o barco não tá pronto, a estrutura dele, né? Pra gente fazer o vídeo. Mas o pessoal do hotel me garantiu que até amanhã ele vai estar pronto. Então, nós voltaremos aí amanhã pra gravar esse vídeo. Eu sinto muito também, né, galera? Sei que vocês queriam ver logo esse vídeo, mas... Esperem mais um pouquinho aí. Que amanhã nós voltamos com a montagem inteira do barco aí pra vocês. Valeu? Fiquem atentos aí. Se inscreve no canal do Ramão, que não se inscreveu. Ative o sininho de notificação. Pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do Ramão do Açaí. E hoje estamos de volta aqui, né, no hotel Vivas Cataratas. Vamos ver se hoje a gente consegue encher aquela barca de açaí, né? Será a maior barca de açaí do Brasil. Super recheada que a gente vai fazer pra vocês aqui nesse espaço maravilhoso do hotel Vivas Cataratas. E hoje, eu tô um pouco cansado, né, que a gente descarregou a carga de açaí hoje. Eu resolvi trazer meu patinete pra mim não precisar carregar muito peso aqui por muita distância. Vamos lá, então? Vamos lá pra área encher o barco? Vamos lá. Agora vamos abrir a porta da esperança aqui, né? A porta do hotel. Tá bom, né, Jato? Tá, mas cadê a mesa? Aquela ali? Acho que vamos abrir esse guarda-sol, hein? Na pior das hipóteses. E aquela mesa ali? Ali é muito baixo, né, cara? Tem que tirar ela dali. Mas será que cabe nessa daqui? O guarda-sol ali não vai rolar, né, cara? Não, não. Melhor colocar só essa mesa ali. E será que cabe? Sem o guarda-sol. Não, cabe. É só tirar aquela ali e colocar essa aqui. E aí, galera? Vocês estão prontos pra ver a maior barca de açaí do Brasil? É aqui o lugar que a gente vai preparar essa barca. Você que ainda não se inscreveu no canal do Ramon, se inscreve aí. E eu avisei vocês que teria muitas novidades. E olha aí, pessoal. Vai ter muitas novidades aí pra vocês, hein? Vamos lá? Vamos buscar a nossa barca prontinha já pra gente trabalhar nela? Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos montar aí? Aí é perfeito, cara. Aí é perfeito. Nossa. Só que tem que colocar mais pra frente. Também tem espaço pra trabalhar. O que que vai aí dentro? A gente vai encher ela de açaí aqui. E por cima a gente vai decorar ela com bastante frutas, né? E vai levar o dia inteiro isso aqui, né? Cara, vai um tempinho, né? Mas o pessoal que tá aí na telinha aí, acompanha o vídeo inteiro aí. Que vocês vão acompanhar em muito menos tempo que a gente. Vai dar certo isso aí? Tá, tô rezando pra dar certo. E aí, Ramon? O que você tá fazendo aí? Ô, Ramon? Ô, Ramon? Tem que trabalhar lá. Tá descongelando o negócio lá, o açaí. Tá louco, cara? Eu tô descansando um pouco. Não pode nem descansar, velho. Os caras terminaram já de pôr o alumínio lá. Tô esperando você. Tá louco, meu? Os caras acham que é fácil raspar seis caixas de açaí, né? Eu raspei já quatro e meia, cara. Tô dando câimbra no meu braço aqui, ó. Tá virando o suco de açaí já. Tem que trabalhar, velho, cara. Deixa eu descansar um pouco. Dá licença. Também a vida não é só trabalho não, meu amigo. E aí, vai trabalhar? Quero que vocês acompanhem esse vídeo até o final da maior barca de açaí do Brasil, galera, que eu vou apresentar aqui pra vocês nesse espaço maravilhoso que é o hotel Vivaz Cataratas aqui em Foz do Iguaçu. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Começa o nosso trabalho da maior barca de açaí do Brasil. E eu quero que vocês me acompanhem até o final desse vídeo pra vocês verem aqui no hotel Vivaz Cataratas, em Foz do Iguaçu, a maior barca de açaí. Eu coloquei várias cavadas de alumínio ali, Jaco, como vocês podem ver, que é pra facilitar o congelamento. Porque se eu coloco tudo açaí, ele demora muito pra congelar. E aí, não dá tempo de nós montarmos as frutas no barco. Então, ele tem que ser separado por camadas, né? Pra poder ter o tempo de congelar ele. Eu não achei que ia ser difícil assim. Mas, a gente tá na chuva. Eita, caiu e quebrou tudo. Estamos na chuva e é pra se molhar, né, pessoal? Então, vamos se molhar, né? Eu tava pensando em alisar aqui, Jaco, mas achei tão bonito o formato que ficou aqui, ó. Parece mais rosa, né? É. Deixar assim mesmo, então? Eu acho que eu vou deixar assim mesmo, hein? Vamos ver. Vou finalizar a última camada daquela parte de trás ali também. Daí a gente vê certinho. Você já tinha feito açaí com camada de alumínio? Não. É a primeira vez. Tudo, tudo a primeira vez. Tudo a primeira vez. Mas não é comestível? É comestível, sim. O alumínio vai ser comestível. Não, o alumínio não. Só o açaí, né? Só o açaí. Ao término, a gente vai estar distribuindo pra galera que estiver aqui no evento. E todos que quiserem vir e ir pro hotel Vivaz Cataratas estão convidados amanhã na noite de Halloween. Cara, tá ficando sensacional, hein? Tá ficando bom, cara. Espero que seja a última caixa de açaí que eu gasto aqui, Jaco. Isso vai me levar à falência. E você acha que esse barco afunda ou fobóia? Eu, eu... Se até hoje o meu barco não afundou, né, Jackson? Não é agora que vai afundar, né, pessoal? Cara, eu tô achando sensacional essa experiência, viu? Tô achando, cara, muito sensacional. Porque é a primeira vez na minha vida, Jackson, que eu sou convidado por uma empresa tão grande assim, né? E sou patrocinado por uma empresa tão conceituada assim, também no Brasil, né? Aqui também vem pessoas do mundo inteiro, não só do Brasil, né? Pessoas famosas do mundo inteiro vêm aqui pro hotel Vivaz Cataratas. Por exemplo, o cantor Dinho Ouro Preto. Ele tava aqui? Ele tava aqui. Caramba, quando? Ah, essa semana aí, eu não sei certinho. É, ele fez uma live daqui. Eu vi no Instagram da Luísa. E eu não quis tomar o açaí? Olha, não tive a oportunidade de encontrar ele, hein? Caramba. Se tivesse, tinha feito ele na marra provar. Na verdade, ficou bonito assim, Jackson, mas a gente vai quecalizar. Vai ter quecalizar. Porque senão depois não tem como montar as frutas, né? Agora que eu lembrei desse detalhe, né? Como é que a gente vai apanhar as frutas na coisa tudo amassada, assim? Então deixa eu já deixar isso aqui mais ou menos pronto. Estou muito surpreso, cara, com essa experiência. Porque é a primeira vez que eu faço uma barca assim, cara. Tão grande assim? Meu Deus, é a primeira vez. Primeira vez mesmo. Então eu confesso estar surpreso com essa experiência. Tô adorando, tô muito feliz mesmo. Cara, sabe quando você faz as coisas assim? Quando você faz com amor, assim? Quando você tá fazendo assim, como se fosse pra você comer. É assim que eu tô fazendo essa barca, amigo. E pior que depois desse tem que vir o maior, né? Depois desse tem que vir o maior, né? Uma caixa d'água? Rapaz do céu. Mas aí quem é que vai comer a caixa d'água de açaí? Não pode desperdiçar também. Vamos distribuir pra galera aí, né? Será que tem tanta gente assim que gosta de açaí? Rapaz, se falar que tem açaí de graça, as pessoas atravessam o mundo. Temos que cuidar aqui, né? Se aguentar também essa madeira aí, né? Porque... Rapaz do céu. O barquinho tá querendo afundar já. Agora é tipo levar um paciente pra UTI. Tá em estado grave, tá em estado grave. Urgência, urgência. Será que vai dar tempo, Ramão? Cara, corrida contra o tempo, hein, pessoal? Corrida contra o tempo, cara. Pessoal, tamo numa corrida contra o tempo aqui. Tá muito calor aqui em Foz do Iguaçu. Verão daqui é 40 graus. A gente conseguiu encher a barca. Só que agora a gente tem que levar urgente ela pra UTI. Que é a câmera fria, né? Que é onde vai congelar. Pra depois a gente decorar ela com as frutas. E aí, conseguiu, Ramão? Cara, conseguimos. Precisamos colocar algum plástico ali pra proteção, né? Da barca, pra não derreter. Nem cair o de gelo da câmera fria em cima do açaí. Mas a gente vai conseguir, ele vai colocar pra ficar bem protegido. E agora, qual que é o processo? Esperar ele congelar bem, né? E amanhã tirar ele da câmera. Já com as frutas todas cortadas, né, Jato? Elas estão todas cortadas. A gente leva o barco lá pra área da piscina. E qual fruta vai ter? A gente vai decorar ele com morango, banana, kiwi e manga também. Porque são as frutas mais que combinam com o açaí, né? E fica bem colorido. Vai ficar bem top esse barco. Com certeza que a galera vai curtir bastante. E vou colocar por baixo das frutas o leite em pó, né? Leite em pó. A gente vai colocar uma pitadinha de Nutella, que eu sei que a galera gosta bastante de Nutella. E também os M&M, né? Que é aquela coisa que deixa bem colorido, né? Os M&M, inclusive, a gente pode... Colocar ele dividindo de uma fruta pra outra, né? O que você acha? Acho que fica bom, hein? Fica bom? Fica bom. Então, acho que cada fruta que a gente colocar, a gente vai separar ela com o M&M. Acho que vai ficar show de bola. Pessoal, vamos ver como que vai ficar essa barca, hein? Tô esperando vocês aí. A maior barca que já saiu do Brasil é a companhia boa. Até o Vibor! Por onde terminou? É, vamos lá pro quarto aquático agora, né? Dar uma esparecida, né? Porque foi desgastante o trabalho ali. E vamos tomar uma água bem fresquinha, né? Vambora. Fala, galera. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal do Ramão. Enfim, chegou o grande dia, né? Tô aqui aguardando aqui na recepção do hotel. O pessoal nos recepcionar pra gente finalizar a barca, né? Hoje é o grande dia do evento. Que a gente vai rechear ela com as frutas. E conto com todos vocês e até o final do vídeo pra ver o final dessa história, né? Vamos ver como que vai ficar a barca. Será que vai dar certo? Tô um pouco nervoso porque eu nunca fiz uma barca dessa, né? Ainda mais com tantas frutas, né? Isso é, como a gente falou, né? A maior barca do mundo. A maior barca de açaí do mundo. Jamais alguém fez uma barca de açaí dessa mesma proporção. Então, tô muito nervoso porque eu tô sem saber, né? Comprei as frutas, mas não sei se vai dar ou não. Mas comprei bastante, né? Tomara que dê certo, que não falte nada. E seja um final feliz. Vamos lá, pessoal. O moleque bombou. E foi o lançamento do desafio da Luísa. O hotel foi junto com o Ramon. Eles resolveram fazer uma brincadeira aqui no hotel. Uma pequena brincadeira. Qual era esse desafio, galera? Vocês conseguem imaginar qual era o desafio, né? O desafio é o seguinte. Ele veio aqui fazer hoje o maior açaí do Brasil? Não. De Foz? Não. Da América do Sul? Não. Do mundo. Esse é o maior açaí do mundo. Palma pro Ramon aí, galera! Ele merece, ele merece. Ele merece muito mais. E em parceria com o hotel, a gente lançou esse desafio pro Ramon. O Ramon, de prontidão, aceitou. E a gente tá aqui querendo saber, Ramon. Depois das fotos, depois que a gente brincar e você fazer os seus vídeos, a pergunta que não quer calar. Quando a gente vai desfrutar? Ah, deixa sair maravilhoso. Olha, ele tem que ir pra gente tirar as fotos, fazer dois vídeos no TikTok, ele começar a derreter, daí vai dar bom pro pessoal denostar isso. Aê! Aí, criançada! Queremos mais um atrativo hoje. A maior barca de açaí do mundo! A maior barca de açaí do mundo! Obrigado, meu Deus! Parabéns, amor! Cara, fiquei surpreso, cara. Eu imaginava que as pessoas iam gostar tanto e que ia ficar tão top a barca de açaí. Olha, eu tô muito feliz mesmo. Foi uma experiência incrível. E, pessoal, continue nos acompanhando aí. Quem ainda não se inscreveu no canal do Ramon, se inscreve e ative o sininho de notificação pra você ficar por dentro de todas as novidades que a gente trazer pro canal, beleza?